Abertura Escr sister Firms O está junto This song A Alfred Abertura Abertura Vamos ver o que é isso aí. Não cai, não Não cai, não Não cai, não cai Eu chego, aconteço Chego e não é teu olhar Eu banho a vontade E ponho o mundo a dançar Se dança bem aos meus pés Oh, dança, tudo é, se eu danço Se eu danço, eu danço, eu danço Se eu danço, eu danço, eu danço Digo o que é preciso Porque sei com muita lufá Como é que é lá direito? Isto não é uma competição É uma libertação Eu quero que vocês dançam Eu quero que vocês mexam o corpo Esta é a proposta dos AKB esta noite Quem está com os AKB faz barulho Como é que é lá de esquerdo? Vocês estão prontos para mexer o corpo? Maior, vocês estão prontos para mexer o corpo? Coragem e massa Eu quero que vocês dançam 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 Não se tirar mais coisas em cima do ombro, vai! Então é assim! Neste momento, eu quero que vocês ponham a mão lá em cima outra vez, as duas! As duas mãos! E juntam no 2 e no 4! Assim! 1, 2, 3, 4! Está bonito! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! E só canta! E não dá pra explicar, vamos um lado pro outro, tropezos no olhar! No corpo, corpo, eu e tu Vai, vai, vai Vai, vai Eu e tu Vai, vai, vai Vai, vai Como tu Despertas nada em mim Eu e tu Só não sei se o descobri O porquê Essa alma, corpo, sangue em mim Noites de verão sem fim E sem palavras de se ouvir Eu quero ouvir a voz Diz o que é Paixão Diz o que é Paixão Desse o teu pai do pé Desse o seu riso Pé Diz o que é Paixão Ao entrar no jogo Mas sem medo de porquê O amor existe Ter o vilho Paixão Desse o que é Paixão Sabe o seu bro Sabe o seu bro Sabe o seu bro Sabe o seu bro Homens, com uma caia, vai! Paixão, homens, diz, lhe, quer paixão Manda a filha, manda a filha, manda a filha, manda a filha Paixão, diz, lhe, quer paixão Festa lá em cima, meu herói Festa lá em cima, meu herói Nós viemos de tão longe Só para vos dar um bocado da nossa paixão Mas sintam agora toda a malandragem do maior baixista em Portugal X, faça um barulho! Só para vos dar um bocado da nossa paixão Só para vos dar um bocado da nossa paixão Só para vos dar um bocado da nossa paixão Vai, X, solta a malandragem 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 Quem não avançou, perdeu Quem não avançou, perdeu Porque os poetas maandragem Porque os poetas maqueijam Só na natureza Se fazem vir Só para vos dar um bocado da nossa paixão E tem um bocado da nossa paixão E eu deixo a porta Só para te ter E não te deixo ir E eu deixo ver Só te deixo ver O meu único caminho Se o mundo conseguir E nos deixar Presos no teu foco Tanto me faz Se eu me quiser Por ti Se for Existir Presos no teu foco Existir 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 Obrigado! Uma música muito especial para nós Espero para vocês também! Não há nada mais a deparar Se te esforças para não acreditar Não trago nada não em segredo E se me falta a convicção É só por medo Podes duvidar Mas tens de te entregar Porque eu não volto a dar razão Ao meu erro Podes confiar Também vou me entregar E se quiseres Confiração Atenção Visita Atenção 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 Estona Atenção Atenção E escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto, quando estás por perto O amor é gracioso, é compaixão, e amar nem sempre é fácil Meu coração torna-se inquieto, quando estás por perto E escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto E escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto, quando estás por perto E escuta o meu peito, escuta este meu peito Meu coração torna-se inquieto, quando estás por perto Obrigado, Aveiro. Obrigado por estarem aí a cantar tão afinadinhos, é por isso que nós fazemos baladas Só para vos ouvirem cantar Agora lá em cima eu quero ouvir mais uma vez Digo, yeah, 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 Que dias foram tantos, noites ainda não dá pra voltar E aí por ti, que tu deixaste se o teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música eu se encontrei Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem E aí por ti, que tu deixaste se o teu mundo era mais forte do que eu Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas quando há muita vontade de continuar junto, arranja-se maneira de alinhar as vozes outra vez. E o bom sinal disso é que vem aí novo disco a caminho. Calma, ainda só começámos a fazer o refogado. Vai devorar um bocado. Porém, já estamos tão, 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 tão excitados de trazer material novo que vamos cantar uma canção nova para vocês. Pode ser? Pode ser? Ok. E resumindo muito, muito, muito. Esta música chama-se Festa Lá no Céu. E basicamente, é um desafio, primeiro a mim, que fui eu que escrevi, mas o desafio que eu deixo a todos vocês, que é de viver uns para os outros. Ok? Ok? Este é o desafio mais difícil. Viver para os outros. E a música, o refrão diz mesmo isso é Hoje há festa lá no céu, se eu não viver, só para mim. Ok? Vocês estão prontos? Aveiro, eu não quero um mínimo. Eu quero o máximo. Ok? Toda a gente a seguir aqui, o dela vai mostrar o que é que vocês têm que fazer. É muito simples. É muito simples. A música, a música, a música, a música. A música, a música, a música, a música, a música. A música, 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 a música Os olhos eu não quero ver Sem boas notílias Vai, sim, vamos lá, sim Vamos lá, sim, vamos lá 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 E em último lugar E em último lugar As coisas mais importantes Desta noite Aqueles que saíram de casa para ver os HMB mais afinados sempre Todos vocês Muito obrigado Vamos lá 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 Eu não sei se algum dia Eu vou mudar Eu vou mudar Mas eu sei que por ti Eu posso tentar Eu vou mudar Mas eu sei que por ti Antes me piquei E foi do mar No gesto um pouco Sem pensar em razões Eu sei por que Amor é assim Eu vou menos pra mim 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 E volto pra mim Quero ouvir as camisas que lá vai embora Eu não quero mais Eu vou menos pra mim Eu vou menos pra onde vou Eu vou menos pra mim Eu vou menos pra mim Eu vou menos pra mim Mas será que é mesmo Eu vou menos pra mim 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 Música Música O amor é sim, o Deus mande, por aí no banco, o Deus mande. Muito obrigado, Flano! Vocês foram lindos! Dizem-me até aqui! Muito obrigado! Música Música O amor é assim Eu não posso Mas não podemos ir embora sem Apresentar os H&B Então convosco Os H&B são Daniel Lima Nas Tecmas Na bateria Os Leal Silva No baixo X Solta a malandragem Na guitarra Fresh Fred Martino Os nossos Black Focals Com voz Hulda e Macaia Só no sopro José Maria e Joe Duke O meu nome é Ever Marques Muito barulho E nós somos os H&B E nós somos outros Obrigado.